Um dia histórico, um dia com a roupa de nossos antepassados a sonhar de poder vir a realidade. Há o governo holandês de reconhecer que a escravidão estava um crime contra a humanidade e de oferecer desculpas ao país aqui. Mas não há nada só, ou não desculpas só. A Holanda indicou que colocou-se junto com a Aruba e os outros países e islas de um reino que estava em sua colônia para chegar em um trajeto de restaurar, de recuperar e de reconciliação. Apesar de que o nosso acordo surpreendi com a intenção aqui em dois meses a passar, e apesar de que nós preferimos estar mais envolvidos em um processo importante aqui, nós consideramos o dia de Aue um passo histórico para sobrar uma desculpa sinceramente para o bom dia. Nos pontos de saída na Aruba está para nós estarmos conscientes de nossa história de esclavidade, fora de uma perspectiva de liberdade. E nós podemos ver ainda, lamentablemente, o rasgo de esclavidade de nosso país, de nosso reino e de seu instituto, que também tem trabalho para fazer ainda. E no trajeto nos dilante, tanto na Aruba como no reino, nós está envolvendo mais tanta organização possível, também nos parlamentos e outros institutos. A intenção de governar está para dia 1 de julho de 2023, momento que nós estamos comemorando 160 anos com a quebra e cadena na esclavidade do reino, que nós temos um plano concreto com o processo de restaurar, recuperar e reconciliar a luta para a Aruba. Então, nós temos um plano concreto com a quebra e cadena na esclavidade do reino e cadena na esclavidade do reino.